Fala galera, a gente vai gravar hoje com a 320. Que ano que é, chefe? 12 e 13. 12 e 13. Ela tá com stage 1, né? Stage 1. Stage 1, que basicamente somente o remap e filtro, né? Só remap e filtro. Quantos cavalos que ela tinha original e quanto que tem agora mais ou menos? 184 originais, agora perto de 280 cavalos. Beleza. Bora ver o tempo dela no drag, galera. 60. Quarter mile. Half mile. 30. 50. 50. 60. Desculpa, eu ia parar lá perto Deu certo? Quer passar mais uma? Não, acho que deu certo Fechou 60 100 400 m 800 m 60 Eu baixei dois décimos Fala galera, e esse foi o tempo da BMW 320i 2011-2012 F30 Stage 1 Então o 0 a 100, 6.35 Ele ficou um pouquinho só atrás da 535 original, 6 cilindros turbo E a frente da Maverick original também, 253 cavalos E ganhou também da F-150 Platinum Já nos 201 metros, 9,22, ainda um pouquinho atrás da 535 F10 Que fez 9.14 e um pouquinho à frente da Maverick Sem gasolina de autoctanagem, queria ver com como que a Maverick ficaria Mas enfim E nos 402 metros, que é o que importa, 14,31 segundos Também um pouquinho atrás da 535, um pouquinho atrás do Passat CC e um pouquinho à frente da Maverick E a velocidade que ela passou nos 402 metros foi 155.98, ou quase 156 Então 1,20, 1,2 km por hora a menos só que a 535 original Muito parelho Aí a frente da Maverick também Muito bom E esse foi o resultado da 320i galera Bom galera, esse foi o vídeo Se você gostou, curta e se inscreva E se quiser passar o seu carro, chama a gente ou nos comentários ou no Instagram Valeu, obrigado e até mais 320i 320i